Aqui eu sou o Matheus Chiburso do canal, Siquetor. Essa noite eu vim apenas deixando aqui no Arreca. A direita tem preocupações que muitas vezes são muito justas, muito coerentes, muito racionais. Mas isso é um mundo a priori, um mundo universal. Porque quando deixa para o particular, é um negócio que é no mínimo patológico. Os caras ficam, olha o feminismo ali, olha a ideologia de gênero ali, é a sexualização da infância. Não sei mais o que, olha ali o dinheiro do George Soros, olha ali o dinheiro do fulano de tal. Esse negócio aqui é da teologia da libertação, não sei mais o que, a CNBB está recebendo dinheiro da KGB, não sei o que. É uma coisa de louco. Quase sempre são coisas que nascem preocupações legítimas. Mas aí o indivíduo, com o tempo de tanto se chocar com razão, ele vai perdendo de ser inimigo. Aí vão surgindo umas loucuras. Por exemplo, hoje eu recebi um capa, um pessoal que está muito preocupado com uma historinha da turma da Mônica, que seria uma edição de luxo. O que mostra na capa a Mônica tomando banho. O povo acha que isso é sexualização da infância. Uma revista, uma historinha que foi publicada em 1997, quando a Inês falava ideologia de gênero, nem nada. Aí eu fui ver essa historinha, tem nada de mais. É só a Mônica tomando banho. A Mônica tomando banho, aí ela esquece a toalha, aí esquece a roupa, aí vai ter que cruzar a casa, dando um jeito de todo mundo sem vê-la. Nada de mais. Esse povo está me deixando doido, doido, doido. O tempo é o direto, o dia todo. O pessoal falando. Ideologia de gênero, feminismo, legalização da pedofilia, que é iminente. O islã, o islã, o islã está em todo lugar. Impressionante, não é? Isso é bom. Aí inventam, misturam com o negócio de gnose. O pessoal da Associação Cultural Monfó agora está mandando ver. Já acusaram Tolkien de gnose. Acusaram já de gnose, não sei mais quem. Muitas vezes eles até acusam com razão. O negócio está, está a ponto de ficar doentio, não é? Ou seja, quando vocês forem falar dessas acusações e tudo, eu já vou avisar a vocês. Bola no chão, que o jogo é de botão. Muitas vezes são coisas reais, são coisas preocupantes. Mas outras vezes são só coisas da cabeça de vocês, pessoal. Um grande abraço e até mais.